Dona Mariquinha Cadê o mé, Dona Mariquinha? Cadê o mé? Cadê o mé? Cadê o mé? Dona Mariquinha, cadê o mé? Cadê o mé? Cadê o mé? O sanfoneiro só tocava rastapé, a poeira levantava na casinha de sapé O seu Antônio foi dançar com a Salomé, parou e falou Cadê o mé, Dona Mariquinha? Cadê o mé? Cadê o mé? Cadê o mé? Dona Mariquinha, cadê o mé? Cadê o mé? Cadê o mé? De madrugada a coisa foi ficando preta, houve o encontro do Tadeu com a Julieta Tadeu sentiu firmeza e achou que ia dar pé, parou e gritou Cadê o mé, Dona Mariquinha? Cadê o mé? Cadê o mé? Cadê o mé? Dona Mariquinha, cadê o mé? Cadê o mé? Cadê o mé? O delegado se chamava Nicodemo, quando chegou o dia tava amanhecendo E Mariquinha gentilmente foi dizendo, acabou-se de comer Nós metemos Ai, que gostoso! Alança a barriga aí, mamãe! Opa! Dona Mariquinha, cadê o mé? Cadê o mé? Cadê o mé? Cadê o mé? Dona Mariquinha, cadê o mé? Cadê o mé? Cadê o mé? E de madrugada a coisa foi ficando preta, houve o encontro do Tadeu com a Julieta Tadeu sentiu firmeza e achou que ia dar pé, parou e gritou Cadê o mé? Dona Mariquinha, cadê o mé? Cadê o mé? Cadê o mé? Cadê o mé? Dona Mariquinha, cadê o mé? Cadê o mé? Cadê o mé? Cadê o mé? O delegado se chamava Nicodemo, quando chegou o dia tava amanhecendo E Mariquinha, gentilmente, foi dizendo Acabou-se de comer, nós metemos Ô dona Mariquinha, tô chegando atrasado, hein? Chegamos atrasado Ixi, não sobrou nada pra nós Acabou-se de comer, fui? Acabou-se de comer, nós metemos Ah, então Natal se serve Ah, então Natal aqui Ah, gostoso Calma aí, mamãe Ô Mariquinha, vamos dançar essa aqui mais eu, vamos? Vamos, Mariquinha Essa festa vai até outro dia, viu? É aí, capaia boa O delegado vem chegando, mas dançou, hein? Ó o delegado, ó, ó Dançou, dançou Chegamos atrasado também Acabou-se de comer Ó, então mais um Mais um Mais um, mais um Mais um, mais um Nossa senhora Que coisa boa É aí, capaia boa É aí, capaia boa É aí, capaia boa